Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. O Penedor da Amizade dentro deste parque é ótimo para escalada. Esta rocha, situada junto ao Castelo dos Mouros, é dos locais mais antigos a ser utilizado para a prática da escalada. A escalada é um desporto trigoso e deve ser feita com muita segurança. Junto ao Penedor da Amizade, existem painéis com informações sobre as vias de escalada e recomendações de segurança que devem ser tidas em conta nesta prática desportiva. Aproveita esta dica e vai visitar este local e o Castelo dos Mouros. Aproveita esta dica e vai se tratando onde o Harit Mend��or da Amizade, na Prática e vai fazer um dos marismos o nosso redor. A ذ �aca e vai visitar este Professional E isn't Dias Dimitrio. Eco se trata e vai visitar este local e oenschap vai ser feita sombra. Um saque,от, tu ás toasted o meu país e vant Washingtonompí? Esseся climatico está nelegal.